Fala galerinha do bem, fala galerinha do mal e fala galerinha mais ou menos também Hoje a gente vai com mais um vídeo de unboxing, unboxing de 3 triple packs de coleções diferentes Então temos sombras ardentes, temos também guardiões ascendentes e temos tempestade celestial junto com booster de sol e lua Já penso pra vocês deixarem o like, curtirem e comentarem e dessa vez eu vou fazer um pouco diferente Eu vou abrir da última coleção pra primeira coleção Então a gente começa com tempestade celestial, sol e lua set, que também é um booster de sol e lua Essa coleção tem bastante coisa interessante, que nem quase todos os sets de sol e lua tem coisa interessante E aqui em tempestade celestial o que a gente quer achar mesmo é o Raikwaza na sua forma rainbow Então o Raikwaza rainbow rare, o secreto raro Que é uma carta muito difícil de sair e vamos ver se a gente consegue sair, né? Vamos torcer aí pra gente sair E aqui a gente tem a carta promo, aqui o código pra vocês e é uma carta promo do Tapu Koko O Tapu Koko que tá bem bonito nessa arte aqui Já vou deixar ele colocar o sleeve e separar elas Espero que vocês estejam gostando desses vídeos Deixem uns like, curtam e compartilhem Temos aqui um sol e lua com um booster de incineror Temos aqui o Blaziken e temos o Raikwaza Duas cartas bem legais de tirar nessa coleção Vou começar com o sol e lua, né? Que é um intruso aqui entre essas três bússeres Mas tem muita coisa legal aqui em sol e lua também Tem a ultra bola dourada, tem os iniciais, né? A primarina, o incineror e o deciduai Vamos ver o que a gente sai Um Furrow, um Paras, um Lilipup, uma recuperação de energia E um Ganchus Fuarchi Não tinha essa carta É uma carta que nunca jogou tanto Mas é bem bonita de se ter Eu vou já eslivar Engraçado que dessa coleção Desses triple packs Eu sempre saio alguma carta boa de sol e lua E nunca saio de tempestade celestial Vamos ver se a gente sai Essa de sol e lua e vamos ver se a gente sai Alguma coisa de tempestade celestial também, né? Pra representar a coleção E aqui um código pra vocês Temos mais dois Boosters Esse Ganchus, na verdade, me deu bastante nostalgia Lembrei bastante da época de sol e lua Vamos ver se a gente consegue sair alguma coisa De tempestade celestial também Que nem a gente saiu de sol e lua Temos aqui um Torchic Um Meditate Um Shinshou Uma Bola Amizade Um Registel E uma Energia de Água Nada muito demais É bastante difícil sair mais de uma ultra rara Um triple pack Mas às vezes acontece Ainda mais sendo de coleções diferentes, né? Vamos abrir aqui um Blooster Sheep Lazy King Tomara que a gente saia alguma coisa bacana Temos um Belgo Um Loated Um Ciedote Uma Erva da Vida Um Swampers Que é a carta rara Com uma arte bem bonita mesmo E um Corchic pra vocês É, desse primeiro triple pack A gente acabou saindo a ultra rara De sol e lua mesmo Já tá bom, né? Melhor do que nenhuma outra rara Muito melhor, né? Na verdade E vamos agora pra sol e lua 3 Que é Sombras Ardentes Essa coleção também é fantástica No meu ponto de vista Uma das melhores coleções que teve Tem o Gusma Fuash Tem a Energia de Fogo Dourada Energia de Fada Dourada Tem também o Clara A Serija do Boro O Sarisarge na sua forma Rainbow Wild O Secreto Rara Temos aqui a carta promo que vem Que no caso é do Miao Uma carta promo bem bonita Com um holográfico bem bacana Já vou eslivar também Deixar aqui separado E temos 3 boxes, né? Um da Top Fini Um do Marsheddon E um do Forro Eu vou separar o da Top Fini Como sendo que vem coisa burra E vamos ver o que a gente sai No do Marsheddon E no do Ho-Ho Então estão aí, gente Começamos aqui com um Chinamon Com uma Qtfly Com um Riolo Com uma Electabuzz Com um Rascade de Alola Que é a carta rara E uma Energia Psíquica E um código pra vocês Nada demais nesse primeiro booster É bem difícil sair uma outra rara Nessas primeiras coleções, né? No Triple Pack Mas pode acontecer Depende bastante da sorte Vamos ver se a gente está Na fase de sorte hoje A gente começa com um Noibet Depois com o Tangela Um High Horn Uma Vila Po Um Shynote Que é a carta rara E uma Energia E um código pra vocês Nada demais Tão bem nesse booster Vamos ver se no que eu separei A gente sai alguma carta ou outra rara Espero que sim Que seja uma carta bem boa também Vai ser bem legal Temos um Panseide Um Espor Um Pikachu Uma Política de Fraqueza Um Porygon 2 E um Electivire Que é uma carta reversa holográfica rara Então já é uma carta bastante simpática Para se tirar E um código pra vocês Então saímos coisa muito interessante Nessa coleção, né? Ultra rara, né? No caso Mas temos mais um blister pra abrir Ou triplo pra abrir Um Triple Pack Ou pacote triple Agora de Guardiões Ascendentes Que é particularmente uma coleção Bastante frustrante No meu ponto de vista É a coleção da Tapa Lily E é uma coleção Que o luxo dela era bem baixo Bem difícil de sair coisa Vamos ver se a gente consegue Sair pelo menos uma outra rara Dessa coleção Temos aqui o Vika Voz Uma arte bem bonita Alternativa Com um holográfico bem bonito Já merece o sleeve E três boosters Do Tapa o Coco Como O E o Like and Walk Espero sinceramente Que a gente saia Alguma carta ou outra rara Só pra a gente ter Uma ideia do que a gente veio Eu vou começar abrindo aqui O do Como O Porque já tá meio aberto, né? E aqui a gente quer sair A energia em color dupla Que já saiu As energias especiais Douradas O doce raro Vamos ver o que a gente sai Um Tailor Rock Ruff Gumi Uma faixa de escolha Que jogou bastante na época O Van Lish E um Jodo de Jalula E aqui um código pra vocês Como sempre Sem ultra rara Na linguagem de ascendência É uma coisa Um tanto quanto comum Infelizmente, né? Vamos agora Pro booster do Like and Walk Vamos ver o que a gente consegue tirar Temos um Murkrow Um Nose Pass Salandite Uma Lomolo Mola E um Vanilux E uma Ergê de Fada E um código pra vocês Nada tão interessante Vamos pro último booster Do de hoje Um booster do Tapo Pouco Vamos ver se a gente sai Alguma carta ultra rara Mas que nem eu falei É bem difícil sair Carta ultra rara Dessa coleção Que tem um loot E um tanto quanto lamentável Não costuma ver Quase nada Nessa coleção Mas vamos ver se a gente consegue tirar Temos um Pancha Um Litwick Vanillite Um Metang E um Drampa holográfico Pelo menos a gente sai Uma carta holográfica Aqui um código pra vocês Que merece sim Um sleeve Essa carta holográfica Porque Como eu disse É uma coleção difícil Isso sai Tanto a ultra rara Quanto o reverso holográfico Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Do Do vídeo Não sei se eu dei Esse último código Se eu não dei Aqui novamente É Se vocês gostaram Deixem o like Curtam né Compartilham Se inscrevam E indiquem pros seus amigos Aqui a gente tem A carta melhor Que a gente tirou Foi o Ganshuns Na sua forma Full Ash Uma carta bem bonita De Sol e Lua A gente tirou As três promos E também uma carta holográfica Então não foi um luxo Tão bom Mas foi um luxo Até que simpático Espero que vocês Tenham gostado Mais uma vez E até a próxima